O que você está achando da Segunda Feira das Cidades? A Segunda Feira das Cidades está realmente muito movimentada, muita novidade e a Estância A não podia ficar de fora dessa feira, trazer seus produtos, trazer sua marca para cá. Tem muita gente visitando a feira e a gente está aqui, divulgando os nossos produtos, os nossos serviços para toda a cidade de Guanambi e região que está aqui nessa Feira das Cidades. Você que é presidente da CDL e também proprietária de um comércio, fala para a gente como é que o comércio ganha, como o comércio é beneficiado com a Segunda Feira das Cidades? Olha, o comércio é bastante beneficiado porque as marcas aqui expostas com certeza terão bons resultados com essa feira. A economia, isso vai representar um crescimento muito grande na economia de Guanambi e também da região. A gente conversando com alguns expositores já percebe que a movimentação, o volume de negócios tem sido muito grande já aqui nessa feira. Então está certo. Vamos convidar então o pessoal para comparecer aqui no estande da Estância A, Flores e Folhas. Então, todo mundo convidado a visitar aqui a Floricultura Estância A, onde a gente tem aqui muito verde e conhecer os nossos serviços. A gente funciona no centro da cidade, na Rua Maria Quitéria e trabalhamos principalmente com o romântico. Então estamos à disposição sempre para atender a todos. Ok. Gênico Trim, do estande da Estância A, Flores e Folhas, para o site guanabfm.com.br. Site 96FM acompanhando essa segunda-feira das cidades, aqui ao lado do empresário Luiz Carlos, que fala um pouquinho dessa questão do clima. O povo tem estranhado bastante esse calor dos últimos dias e o doutor Paulo Tchuturi esteve aqui fazendo uma palestra e falou justamente dessa questão do clima, não é Luiz Carlos? Olha, Romilson, realmente o homem sempre tenta adivinhar o que vai acontecer com o clima nos próximos meses ou nos próximos anos. Nós, da região do semiárido, do sul-oeste do baiano, a chuva para nós é importantíssima, porque a nossa economia é baseada no agronegócio. Então trouxemos esse ano uma parceria com a BAPA, que é a Associação Baiana dos Protores de Algodão. Trouxemos o metrologista Paulo Tchuturi, que é uma pessoa de renome, que apresenta o prognóstico semanal no canal rural todo sábado. É o nosso amigo há mais de 12 anos. Para a gente tentar saber o que vai acontecer. E o que foi colocado, primeiramente, que a nossa região era no semiárido. A gente chove 800 milímetros por ano. Nós temos um veranico que ele vai de 15 a 60 dias. Esse veranico, ele manifesta no início, no meio ou no final da estação chuvosa. Nessa última estação chuvosa, Guanambi ficou sem chuva entre 20 de março, 20 de janeiro e 20 de março. Quer dizer, foi no meio da estação. E agora, para essa próxima safra, os estudos estão apontando que a gente vai estar sob a influência do El Ninho, que vamos ter uma primavera com temperatura acima do normal. Já estamos tendo agora no final de inverno, né? Guanambi ontem registrou 37 graus. Hoje também não é diferente. E o que foi colocado pelo doutor Paulo é que a chuva esse ano, diferentemente do ano passado, ela não vai atrasar. Quer dizer, ela deve começar na segunda quinzena do mês de outubro, que é o normal. O ano passado e o ano atrasado, ela começou no dia 22 de novembro. Esse ano deve começar no dia, na segunda quinzena de outubro. Setembro, normalmente, no Sergião não chove, ou quando chove é muito pouco, a chamada chuva de umbu, que é no finalzinho de setembro aí, chuva de São Miguel, dia 28 de setembro. Mas nada é significativo. As chuvas normais devem acontecer a partir da segunda quinzena de outubro. Até lá, vamos ter temperaturas acima do normal da média climatológica. E nós já estamos vivenciando isso. E pelo prognóstico, deve começar a chover agora em outubro, e ela não vai prolongar igual o ano passado, que choveu até abril, maio. Ela deve encerrar a estação chuvosa em março. Então, os produtores que estão nos ouvindo, eles devem ficar atentos para isso, porque essa tecnologia, essa ferramenta da previsão de clima, ela é muito importante para você saber e definir quando deve plantar, o que é o plantar, e para você armazenar, para você ter comida na seca. Então, resumindo, nós estamos sob a influência do El Ninho, vamos ter excesso de chuva no sul, falta de chuva no norte e nordeste, a nossa região está numa região de transição, norte de Minas Gerais, sudoeste da Bahia, e a gente deve ter, normalmente, em torno de 800 milímetros. Agora, volto a afirmar, vamos ter temperatura na primavera entre 1 e 2 graus acima da média climatológica.